Louvarei ao Senhor em todo tempo. Deus está perto de nós, sobe o Seu amor, reina o Seu amor. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabazgo, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sorte, a honra e o louvor pra sempre. Sorte. Engrandeça o Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. É o Teu poder pra sempre, o louvor oferecemos a Ti. Te agradeço, Senhor. Você não pode ficar fora desta grande festa de louvor ao nosso Deus.